Nós estamos já no terceiro domingo do tempo da Páscoa, a Páscoa é um tempo bonito de festa da vida e é um tempo de celebrar, festejar a vida e sempre ter presente, entre a vida e a morte a vida é mais forte vamos dizer então, entre a vida e a morte a vida é mais forte então, celebrar a Páscoa é resistir, é insistir, é persistir no amor de Deus e hoje nas leituras, logo na primeira leitura dos atos dos apóstolos vamos ouvir o que diz Pedro é preciso obedecer a Deus antes do que aos homens é preciso obedecer a Deus antes que aos homens e isso traz implicações muito fortes na nossa vida faz lembrar de imediato de Santo Oscar Romero que na véspera de ser assassinado no altar enquanto celebrava a missa Dom Oscar Romero foi assassinado no altar, na hora da missa, deram um tiro nele e ele disse aos soldados do exército salvadoreño não matem seus irmãos, não matem os campesinos, não matem os camponeses não matem os que lutam para ter uma terra e ele diz, antes de obedecer aos seus superiores militares obedeçam ao mandamento de Deus, não matar e Dom Oscar Romero diz, cesse a repressão e ele diz, a guarda nacional ao exército salvadoreño eu lhes suplico, eu lhes ordeno cessem a repressão, não matem e imediatamente me vem à mente aquilo que foi proposto esses dias aqui no Brasil pelo próprio governo federal a exceção de ilicitude vocês já ouviram falar disso? exceção de ilicitude uma palavra difícil, não é? a gente precisa ver até como é que escreve isso exceção de ilicitude o que quer dizer? é ilícito matar não se pode matar outra pessoa é ilícito mas há uma exceção dessa ilicitude para defender a propriedade eu posso matar foi isso que foi proposto e que vai ser mandada uma lei ao Congresso Nacional para que aprove para os ruralistas a exceção de ilicitude ouvimos aqui a leitura que diz é preciso obedecer a Deus antes do que os homens a lei de Deus é não matarás qual é a lei de Deus? qual é o mandamento? não matarás é interessante que na pesquisa do sínodo perguntou para os 20 mil católicos que responderam você sabe os 10 mandamentos? alguns disseram alguns disseram sei mas não todos sei mas não lembro mais a gente precisa saber um dos mandamentos da lei de Deus é não matarás e não pode haver exceção de ilicitude de um mandamento de Deus e é perigosíssimo essa exceção de ilicitude num país como o Brasil com tanta concentração de poder com tanta concentração de terra com tanto latifúndio que já matou tanta gente com o questionamento das reservas indígenas imagine se essa exceção de ilicitude se torne realmente uma lei e alguém diz se o morador de rua está na minha calçada a calçada é minha eu mando sair não sai eu mato e peço exceção de ilicitude porque ele está na minha propriedade já dissemos aqui e alguns dizem ah mas isso é ideia progressista a ideia mais conservadora muitas vezes vai buscar o seu apoio em São Tomás de Aquino que é um dos grandes e brilhantes doutores da igreja dos grandes teólogos da igreja da escolástica que vai dizer em tempo de penúria todos os bens se tornam comuns já conversamos sobre isso no domingo passado em tempo de penúria todos os bens se tornam comuns é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens sério isso não é? porque muitas vezes os homens fabricam são leis injustas e que frontalmente são contra o mandamento de Deus é preciso ter o dom do discernimento que também ouvimos na leitura dom dado pelo Espírito Santo para que nós sejamos capazes de discernir eu perguntei já na missa hoje de manhã na última semana ou se a gente lembrar os últimos 15 dias tem gente que diz eu não lembro nem o que eu almocei ontem eu lembrei porque eu almoço sempre a mesma coisa no sábado mas que tudo que você faz 15 vezes seguida torna-se um hábito então como já faz 15 vezes que eu almoço a mesma coisa no sábado eu lembro vai ter gente que não lembra o que almoçou no dia anterior mas se alguém lembrar se nesses últimos 10 dias ou na última semana alguma vez falou a palavra discernimento alguém falou essa palavra discernimento pois é é quando a gente não usa uma palavra constantemente ou no nosso vocabulário é porque nós não vivemos o que essa palavra revela então nós somos o mundo do imediatismo que esquece o discernimento que não tem a capacidade de discernir o nosso pensamento vai se tornando cada vez mais marcado pelo imediatismo qual que é a grande questão é bom que o povo não pense por isso meninos meninas vocês com certeza não vão estudar nem filosofia nem sociologia do jeito que vão as coisas porque é melhor que não pense é melhor que as pessoas só apertem botões imagine um povo que só vai ter o que é tecnicismo e abominar as ciências sociais abominar tudo aquilo que ajuda o povo a pensar a refletir a discernir ah não você só deve fazer aquilo que tem utilidade pensar refletir discernir nos leva a humanizar a vida a tornar a vida mais humana e a ter critérios éticos há questões que são muito sérias e que devem ser iluminadas por uma ética e para nós uma ética cristã como é que nós formamos o pensamento ético como que nós formamos critérios éticos de não aceitar a violência de não aceitar a pena de morte de não aceitar a exceção de ilicitude em questões fundamentais como não matar aonde que o nosso pensamento ancora aonde o nosso pensamento se firma para termos posições que superem discriminações e preconceitos em que superem formas de organização da sociedade que levem a exclusão a acumulação a tantos contrastes como os que nós vivemos celebrar a Páscoa significa defender a vida sempre e não defender a vida sem critérios sem fundamentação como diz o próprio Pedro na carta de Pedro que está na Bíblia ele mesmo nos diz sejam capazes de dar razão da sua esperança a teologia é a inteligência da fé e assim como não querem a filosofia nem a sociologia não hão de querer também a teologia ou hão de querer uma teologia que seja de um ídolo a idolatria a idolatria da propriedade a idolatria do dinheiro a idolatria do poder a idolatria que destrói os pobres os fracos e os pequenos e em coisas muito simples na nossa vida e em coisas muito complexas da nossa vida o que vale mais o minério que está embaixo da terra ou os índios os indígenas que estão em cima da terra está vendo você quantos anos você tem quanto sete anos vocês viram a resposta dela o que é que vale mais os indígenas que estão em cima da terra que coisa né acho que nós precisaríamos ter uma república que ouça mais as crianças e que ouça uma criança de sete anos que diz que o indígena que está em cima da terra vale mais do que o minério que está embaixo se uma criança se uma criança de sete anos é capaz de discernir isso é discernimento isso é discernimento agora para quem o valor econômico é mais importante do que a vida vai dizer que o que vale mais é o minério que está embaixo da terra e que o índio que está em cima o indígena o povo originário pode ser exterminado ou expulso porque é mais importante o minério não a gente ouve como é teu nome Alice que bom Alice você nos levou para o país das maravilhas das maravilhas de uma criança que é capaz de refletir discernir e de fazer a escolha certa parabéns continue assim uma menina bem atenciosa e que é capaz de discernir e que é capaz de escutar uma coisa que pode ser chata que o padre está falando mas ela ouviu e soube fazer o discernimento direitinho o evangelho de hoje nos dá uma força de questionamento muito grande vejam o que diz São João crianças ouçam bem para vocês verem que coisa interessante como que a gente tem que ser capaz de ler e ver o que é que reside naquilo que nós lemos diz aqui Jesus apareceu de novo aos discípulos isto é Jesus novamente foi visto pelos discípulos e diz aqui a aparição foi assim contem comigo estavam juntos quem? Simão Pedro vamos contar um Tomé chamado Dídimo nós já sabemos o que quer dizer Dídimo quer dizer o que? Gêmeo e o Tomé é o gêmeo de Jesus por que? porque ele é mais parecido com Jesus no que? na coragem de dar a vida então estava lá também o Tomé quem mais? o Natanael são três aí fala os filhos de Zebedeu quantos são os filhos de Zebedeu dois o Tiago e o João que são os filhos de Zebedeu quanto deu? cinco e mais quantos? mais outros dois deu quanto? sete o João faz de propósito isso de pôr sete que sete na Bíblia quer dizer a totalidade Jesus pode ser visto por todos todos podem ver Jesus estes sete e todos todos podemos ver Jesus presente na vida e na história mas o Simão Pedro já falei pra vocês o Simão Pedro quando aparece o nome dele Simão Pedro é porque ele vai dar um dentro e um fora quando aparece só Simão é porque vai dar dentro quando aparece Pedro é porque vai dar um fora o Simão Pedro disse que o que? o que ele vai fazer? eu vou pescar e eles os sete disseram o que? também vamos olha só que coisa depois de tudo que já tinha acontecido de Jesus ter morrido na cruz de ter ressuscitado de ter estado com eles de ter mostrado as chagas pro Tomé de ter falado tudo o que falou eles foram eles foram fazer o que? pescar Jesus tinha falado o que pra eles? eu vos envio eu vos envio pelo mundo e eles foram pescar que dureza hein? Jesus fala uma coisa e eles fazem outra e os outros ao invés de seguir Jesus seguiram quem? o Pedro foram tudo pescar e o que aconteceu? eles foram pescar e aconteceu o que? não pescaram nada ficaram a noite inteira jogando a rede e o que aconteceu? nada no evangelho de João Jesus diz sem mim nada podeis fazer eles foram pescar ao invés de seguir o que Jesus ensinou não pescaram nada e aí diz de madrugada Jesus estava onde? logo no amanhecer na margem e perguntou o que pra eles? tem alguma coisa pra comer? e pergunta de um jeito muito carinhoso ele fala aqui a tradução põe moços mas Jesus falou pra eles meninos filhinhos jovens tem alguma coisa pra comer? e eles falaram eles tinham ido fazer o que Jesus não falou pra não fazer que era pra eu vos envio e eles foram pescar não conseguiram pescar nada então Jesus diz lancem a rede à direita da barca e achareis e o que aconteceu? encheu a rede de peixe e aí João que é o discípulo que Jesus amava diz é o senhor quantos peixes tinham lá? cento e cinquenta e três grandes peixes uma pessoa me perguntou hoje de manhã quem contou que eram cento e cinquenta e três peixes? esse número cento e cinquenta e três também é um número simbólico é o número de todos os povos conhecidos naquela época naquela época se conheciam cento e cinquenta e três povos quer dizer a rede que Jesus lança é pra todos não exclui ninguém todos os povos todas as pessoas todos tem lugar nessa rede amorosa de Jesus e quando eles vieram acontece uma coisa muito engraçada o João fala é o senhor e o que que o Pedro faz? mas antes de se jogar na água ele faz uma coisa estranha o que ele faz? ele põe a roupa ao invés dele tirar a roupa pra se jogar na água ele já tava nu mas ao invés de continuar nu e se jogar na água ele faz o que? ele se veste o Pedro faz tudo do contrário não é? se jogou na água vestido porque ele ainda não era capaz de entender Jesus não era capaz de entender Jesus e Jesus é tão doce tão amoroso que quando eles chegam com os peixes o que que Jesus já tinha preparado pra eles? um peixinho assado tinha feito uma fogueirinha tinha brasas tinha posto peixe lá pra assar e um pãozinho quente e falou pra eles o que? venham venham comer e partilhou com eles veja o que Jesus faz Jesus não falou oba vamos vender tudo no mercado 153 peixes cada um vamos ver quanto a gente vai pôr o preço e vai dar vamos tirar o pé da lama aqui não Jesus faz o que? partilha divide o pão divide o peixe com eles isso é a eucaristia a eucaristia é partilhar a vida partilhar a vida e aí tem essa cena final que foi acrescida o evangelho de João que é pra limpar a barra do Pedro quando Jesus foi preso o que que o Pedro fez? o que que ele fez? negou Jesus três vezes quando falavam pro Pedro você é amigo dele né? o Pedro falava o que? eu não nem sei quem é você também não é galileu? e o Pedro falava e eu? mas você tava lá junto com ele e ele falava o que? eu não agora Jesus vai três vezes falar pro Pedro Pedro Simão você me ama? é interessante que a pergunta é mais do que estes e o Pedro vai dizer sim senhor só que aqui a tradução do grego colocou eu te amo tem duas palavras gregas que podem ser confundidas na verdade o que o Pedro diz é você sabe que eu te quero bem eu uso o verbo fileo você sabe que eu te quero bem e Jesus diz serve aos pequeninos apacenta os meus cordeiros e pergunta de novo pro Pedro Simão filho de João tu me amas? e ele vai dizer outra vez senhor tu sabes que eu te quero bem apacenta as minhas ovelhas e pela terceira vez Jesus pergunta Simão filho de João tu me amas? e diz o texto o Pedro ficou triste porque na hora veio na cabeça dele três vezes eu falei que ele não sabia quem ele era três vezes ele me pergunta se eu o amo e o Pedro vai dizer tu sabes tudo senhor tu sabes que eu te amo e o evangelho conclui dizendo o amor tem consequências se você ama esse amor muda tua vida e tem consequências se você ama de verdade o amor tem consequências e diz quando você era jovem você fazia o que você queria quando você for velho outros farão por você para dizer o Pedro vai passar pela cruz e para passar pela cruz de Jesus é preciso aceitar o convite que Jesus faz no final o que Jesus fala para ele no final segue-me é isso que Jesus fala para nós hoje vocês querem me seguir vocês querem me seguir se vocês querem me seguir não tenham medo do amor nem tenham medo de morrer por amor amém amém Obrigado.